Boa tarde Brasil, boa tarde São Paulo, boa tarde um monte de gente, Cristiano está me assistindo, mandou um beijo, estou mandando um beijo para você, um beijo para o Eng, lá na Turquia, o noivo da loira da bisteca, da Kylvia. Gente, nós vamos começar o programa hoje, nós vamos ter convidados muito bacana, Cássio Manga, um dos maiores cartunistas do Brasil e também músico. E outra coisa, ele canta em palíndromo. Alguém sabe o que é isso? Não? Então mais tarde vocês vão ficar sabendo, é cantar ao contrário, mas eu vou dar outras dicas mais tarde. O programa entrevistando um dos maiores cartunistas do Brasil, Cássio Manga, conhecido como O Manga. Não é isso, Cássio? Isso mesmo. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo no programa, feliz de estar com você aqui. Gosto do seu trabalho, estava falando isso para você, que eu acho fantástico o que você faz. Me explica isso, me fala como começou toda essa doideira. Ah, começou cedo. Primeiro prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado, seja bem-vindo mesmo. E comecei de criança mesmo. Comecei na escola, fazendo caricatura de professor, sendo suspenso na aula por isso. E você já fazia aquelas coisas exageradas. Sempre exagerada. O primeiro desenho que eu lembro foi do meu avô. E eu fui fazer, eu falei, ah, mas ele tem um nariz grande, eu vou exagerar. E fiz ele, foi a primeira caricatura, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu era pequeno. E a partir daí, fui me interessando por isso. Os desenhos que eu mais gostava eram aqueles que mostravam as pessoas mais exageradas, mais caricaturizadas. E sempre comecei com isso. Mas isso, quando você começou assim na época, como que era visto isso? O pessoal via com agrado, com humor? Os professores, não. Os professores, nem um pouco. Eu fui algumas vezes suspenso. Mandado embora. Porque, além do que, era a baderna, né? Porque sentava atrás, fazia a caricatura e passava para o da frente. Então, o professor ia vendo uma sequência de risos. Assim, falei, eita, dá aqui. Já sei o que é. Aí pegava o desenho. Era sempre... Ó, aqueles que guardaram hoje, tem uma graninha na mão, né? Não acredito que valha muito. Mas vale pela lembrança. E essa coisa assim... E me explica uma coisa. Eu sei que você fez várias celebridades. Sim. Né? E você... Teve alguma... Depois nós vamos mostrar esses trabalhos teus, que eu quero mostrar esses trabalhos. uns vídeos bem bacanas, umas fotos bem bacanas dele. Teve alguma pessoa que você quis fazer e que você fez para aquela pessoa? E a pessoa, às vezes, não recebeu muito bem a homenagem? Porque isso que você faz é uma homenagem à pessoa, cara. Sim, sim, sim. É uma homenagem meio sacana, né? É, mas é uma homenagem. É uma homenagem. Ainda bem que você está homenageando o vivo. Não estou homenageando o morto. Não, não. E o que, assim, por exemplo, o Kassab, no programa do Raul Gil, que eu faço o quadro do chapéu. Sim. Que negócio, para quem você tira o chapéu? Aí o cara tira para o Lula. Aparece uma caricatura do Lula. O cara não tira para não sei quem. Aparece. E foi o Kassab lá e eu fui entregar para ele. E ele não gostou muito, assim. Vaidoso, né? Ele olhou assim e ficou... É? Eu não sei. Está parecido, gente? Essa eu não vi, mas você exagerou no olho, é isso? Um tanto no olho, uma testa grande. Está parecida. Aí ele perguntou assim, nem aí, vocês acharam? E o pessoal gostou. Todo o povo, não, está parecido, está legal. Mas ele, eu senti que não... E mulher não costuma gostar tanto. Sério mesmo? É mais... É mais fácil a mulher bater em mim do que gostar da caricatura. Você fez a Juliana Paz? Fiz, fiz. Fiz a maioria das pessoas que se destacam, eu acabo fazendo. Seja na política, nas artes. Então, tem algumas que não gostam, assim. Não, né? Não, não. Gente, pelo amor de Deus, gente. É uma honra ter um desenho dele. Uma homenagem dele. É uma homenagem meio sacana? É. É uma homenagem meio sacana. Mas é uma homenagem, gente. É uma homenagem. Ele é um nome. Ele é um dos maiores desenhistas aqui do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei, não tem que achar ruim, né? Não tem como. Tem que alguma gente mostrar o vídeo dele, dos desenhos do Cássio Manga, do O Manga. Eu queria ver esses desenhos. Meu, tem muita coisa bacana porque eu vi na internet. Olha lá. Bacana. César Menotti e Fabiano. Eu gosto muito. Uma pera, né? Os dois são magrinhos, né? Esse é qual a dupla mesmo? Ih, rapaz. Guilherme e Santiago. Sérgio Reis. Olha que fantástico. Nossa. Essa é quando a... É a tropa do nosso lar. Ela já está lá no céu, né? Isso, exatamente. Recepcionando a Hebe. Circulou bastante na internet. Não, essa foi fantástica. Essa daí foi fantástica. Adorei. Até tem um negócio chato que o pessoal tem essa mania na internet. Eles pegam a tua caricatura, limpam a assinatura, põem o nome deles, às vezes mudam a piadinha e põem como se fosse deles. Ah, tem essa facilidade hoje. Tem um perfil, chama E o Kiko, que fez isso, fez uma outra piada em cima, botou, teve 38 mil compartilhamentos. E ninguém sabe que fui eu que fiz. Acha que foi o tal do E o Kiko, que sacana, safado, apagou a assinatura para fingir que era dele. Internet é bom, mas tem dessas coisas. Mas isso é legal, porque isso daí mostra até onde vai muito a criatividade das pessoas, né? Pois é. A criatividade usada por um lado ruim, né? A criatividade de pegar a criatividade dos outros, né? É, eu ia até falar uma frase, mas é meio pesada por um momento. Fazer com as coisas dos outros é mais fácil, né? Então, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de consideração, né? Que acho que não tem nada a ver vocês caras fazendo isso. E a internet possibilita muito esse negócio de você poder escrever embaixo, você poder criar e se fazer em cima dos outros. Exatamente. Querido, mas você é o Cássio Manga, querido. Não tem igual. Põe um papelzinho na frente, uma canetinha, dá lá para o cidadão, eu quero fazer ele ver se ele sai uma casinha, pelo menos. Não sai nem casinha, tá? Tem uma música que nós vamos fazer depois do break, né? Vamos fazer depois do break, que chama... A primeira música, qual que é? Da Barata? Então, é uma marchinha de carnaval. E é uma história real, de uma amiga minha me contando essa história, que falou, porra, um dia entrou uma barata na orelha do meu tio. E a música é exatamente em cima disso. Você fez a música em cima da barata. Isso, porque a hora que ela falou, a minha reação... Tá. A minha reação imediata foi a hora que ela falou, nossa, porque um dia entrou uma barata na orelha do meu tio. No ato eu falei, puta que pariu. Aí, como rimou, eu achei legal e aí eu contei a história. E ela fala realmente que gente na família dela, não é só ela, tem um certo trauma depois disso e sempre cobre a orelha na hora de dormir, porque todo mundo ficou com essa coisa impressionada da barata que entrou na orelha. Eu também tive umas experiências não muito agradáveis da barata. Barata também não é muito agradável. Não é. Com Deus, né? Vamos cantar a música tal? Gente, com vocês agora, Cássio, Manga, cantando a música da barata que entrou na orelha do tio da menina. Isso aí. Jesus amado. Vamos lá, eu quero ver. Entrou uma barata na orelha do meu tio. Quando ele dormiu, quando ele dormiu. Entrou uma barata na orelha do meu tio. Quando ele dormiu, quando ele dormiu. Mais uma coisa é certa. Nunca mais durmo com a orelha descoberta. Por quê? Entrou uma barata na orelha do meu tio. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Entrou uma barata na orelha do meu tio. Puta que pariu, puta que pariu. Mas uma coisa é certa. Nunca mais durmo com a orelha descoberta. A minha tia tentou tirar a barata da orelha do meu tio. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. O bicho se partiu e começou a estreburchar. Entrou uma barata na orelha do meu tio. Puta que pariu, puta que pariu. Entrou uma barata na orelha do meu tio. É isso aí. Gente, fantástico. Olha isso. Gente, já quem guardou, já podem começar a cantar no carnaval. Só que, ó, não sai falando que foi o que vocês fizeram, tá? É isso. É composição do Cássio, mas a gente tem registrado aqui. Se alguém sair falando, tá? Ele vai querer direitos e a gente tem aqui documentado, tá? Vamos à criatividade, gente. Um pouquinho de criatividade não vai fazer mal pra ninguém, né? Estou perguntando se você dá curso. Eu já dei alguns workshops, assim, eu não tenho nada fixo. Mas eu, de vez em quando, faço um workshop de caricatura. Ou seja, mostrando... Eu gosto de fazer sempre alguma coisa prática. Certo. Mas não tenho nada, assim, certo. Eu, às vezes, faço. E divulgo no Facebook. Então, é... Facebook é Cássio Manga. Aí me acha lá, vira e mexe, tem um workshop aí. Cássio Manga com dois S. Você se inspirou em quem? É, tem alguns caricaturistas. O Brasil tem caricaturistas fantásticos, né? Aqueles que eu mais gostava quando eu era garoto e gosto até hoje são os irmãos Caruso, por exemplo. O Chico e o Paulo. Que os dois são geniais. Geniais tanto no texto quanto, principalmente, no desenho. E Ziraldo, Zélio, Enfio, tem uma série aí. Enfio, né? Eu lembro de muita coisa de Enfio. Pô, genial. Muito bacana. Genial. Não é o meu estilo, é totalmente diferente. Mas a gente sempre pega alguma coisa. Nem que seja no humor, no texto. Mas as referências maiores são os irmãos Caruso mesmo. De moleque, de... Porque eles que fazem o bem mais sucesso, né? Não, é pela caricatura. Pelo traço. Porque tem uma diferençazinha entre cartoon e charge, ou caricatura. Certo. A caricatura é a deformação. O cartoon é aquela piada que pode não ter nenhuma relação com nenhum fato. Então, eu não sou tanto um cartunista. Eu sou mais um caricaturista, um chargista. Então, eu acabei gostando mais de quem fazia caricatura também. Você, meu filho, você é um artista. Você é uma pessoa iluminada. Tadinha. Você faz as pessoas rirem. Gente, ele faz as pessoas rirem. Isso é um tipo de beleza. O desenho dele todo tem uma beleza. Tem a beleza de poder fazer a gente rir, a gente ficar feliz em ver aquilo. Ô, Kassab, fofinho, uma homenagem, não fica ofendido, não, tá? É do Cássio Manga, não é de qualquer um, tá, lindo? Onde que é publicado as suas caricaturas, assim? Então, também é ocasional. Então, às vezes, sai alguma coisa na Folha. Já publiquei em algumas revistas hoje, não estou em nenhuma fixa. e faço o quadro do chapéu do Raul Gil, como eu falei. Do Raul Gil, né? É. Então, hoje você está mais focado naquele lance do programa do Raul Gil, fazendo os outros trabalhos por fora. Isso, isso. E outra coisa, gente, ele canta, eu falei no começo do bloco, que ele canta em palíndromo, tá? Isso é uma coisa que depois nós vamos conversar em um outro bloco. Eu queria chamar mais fotos agora, sua, de trabalhos que você fez. Bem bacana. Gente, o Clodovio ainda é loiro. Ele falou que ia mudar Brasília, né? Brasília não seria a mesma. Não, e realmente não foi. Não. Zé Serra do Cachão. Gente, ele é fônebre. Esse homem é fônebre. Agora meio fora de cartaz, né? É, totalmente fora das paradas de sucesso agora. Grande Ziraldo. Ah, o Ziraldo. O menino malucão. Você vê que ele está saindo lá do chapéu. Que fantástico. Obama. Amy Whitehouse. Eu tenho ela desenhada na minha sala. Eu desenhei ela o dia que ela faleceu. Bacana. Vittos. Olha lá, os três. Esses saíram na Folha agora, né? Logo antes da eleição, saíram os quatro primeiros. Gente do céu. Isso foi uma capa do Pasquim. Isso foi uma ideia do Ziraldo. Fazer o Lula o maior possível dentro da página. Então, ele ocupava a página inteira do jornal. Ele parece uma atração de circo, né? É, então. É com o nariz de palhaço. E a orelha de macacão. A orelha é dele mesmo. É dele. É peculiar. Eu só exagero um pouco. O Genuíno. E a Marta. E a Marta, é. Na época, ele não era nem condenado. Não, né? Não, agora ele é. Mas, na época, não era. E a Marta era prefeita. Eles foram na Parada Gay. Ah, é. Eles enfatizaram que era só como simpatizante. Só para não fazer nenhum tipo de piadinha. É, o S de simpatizante também não é só de simpatizante. Às vezes é de suspeita, né? Depende de quem vai, né? É. Suspeita, bom. Mas, enfim, Chico Anísio. Isso. Pessoal do CQC ainda com o Rafinha, né? Sou eu cumprimentando a estátua do Drummond. Você ali, né? O pessoal gosta de roubar os óculos dele, né? Elvis. Elvis. Nossa, tu pede fantasma. Gente, nós vamos terminar esse bloco. Nós vamos voltar no próximo bloco. Com Cássio Manga, cantando em Palindromo. Tá? Então, pensa aí. É uma música que se chama A Dama Amada. Isso. Então, A Dama Amada. Faça ao contrário. Vamos para um comercial e depois vocês me contam o que vocês entenderam disso. Tá bom? Até mais. Gente, Palindromo é você escrever... Você lê de trás para frente. Explica isso para a gente, Manga. Palindromo é aquilo que você consegue tanto ler, né? Da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, a mesma coisa. No máximo, quer dizer, você divide a palavra diferente. Por exemplo, um palindromo de uma palavra só. Rever. Rever é um palindromo, né? Se você lê de trás para frente, é rever do mesmo. Reler. E o palindromo mais conhecido é aquele, socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Esse é o que todo mundo conhece, não é meu. Isso é... Aí eu faço poemas que eu chamo de palindroemas, que são poemas inteiros feitos em palindromo. Então, palindromo, assim, é a palavra... Ou a frase. Ou a frase, que assim, mas a maior parte das palavras, ela ao contrário mesmo, ela dá para... Gente, é uma dúvida, é uma dúvida, é isso. É coisa de quem não tem o que fazer, né? Não, não é não tem o que fazer. É pessoa que peça muita atenção, porque eu jamais, eu não sei nem ler meu nome ao contrário, não consigo. Não consigo, não consigo. Agora tenho... E você tem uma música dessa, que se chama A Dama Amada, que ao contrário é A Dama Amada... Gente, que doideira. E todos os versos, então, por exemplo, amar, drama, tem, sei lá, por exemplo, termina com... E viva a vida, a diva a vive. Isso tudo é um palindro. E viva, você vê a vida, a vive, e por aí vai. Mas isso, as músicas você cria, você não tem como pegar uma música e transformar ela ao contrário. Não, não, não. Aí não tem, isso é criação sua mesmo. É, o palindromo tem algumas coisas que dão, outras que não dão. Quer dizer, não dá para fazer. Eu vou ficar aqui chocado, Leandro, porque eu já vi isso em filme. Já vi pessoas que às vezes falam também, agora cantar para mim também já é inédito. Você vai dar uma amostra para a gente? Vamos lá, vamos lá. Gente, eu quero ver isso, porque eu estou passado. Eu preciso entender. A Dama... A Dama Amada. Então vamos lá, vamos ver. Dama Amada. Drama Amar de Drama Amada Nama Amada Nama Ata Mimata Ata Se Desata Acata Ataca Adanada Acata e Ataca Adanada A Dama Lama Dano Nada Mal amada A dama Lama Dá no nada Mal amada A diva da vida A vida da diva A diva A vida A diva A diva A diva A diva O belo ser amar É só uma boa vida A diva o belo será Mar e sol e boa vida A diva A vida A diva 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 Gente que fantástico As vezes é meio difícil De ver Porque as vezes a frase é longa Então por exemplo A diva da vida Essa é fácil Mas tem sei lá A avadia A diva A vida Ai Dava Isso tudo é o palíndromo Caramba Tem um por exemplo Sobre o descobrimento do Brasil É É mais longo que esse ainda Só em palíndromos Então por exemplo Era a mão Brasil A alisar boa maré Outro Luso murmúrio Luso murmúrio Jura marujo Irão rumo sul E por aí vai E vanal Sua nave A vela A leva A gáve É vaga A levar A caravela Cada Cada verso É em palíndromo Coisa de quem Não tem o que fazer mesmo Isso é fantástico Cara Isso é muito bacana É muito bacana E assim Deixa eu te perguntar Uma coisa Agora Voltando no lance Do Do seu desenho Né Você só desenha Naquele momento De felicidade Ou você desenha Quando você está triste Também Alguma Te inspira Alguma coisa É Eu gosto mais Mesmo É de palhaçada Certo Então Eu costumo A minha ideia É sempre Aconteceu alguma coisa Qual é a graça Que dá para tirar daí O que que dá Para ser engraçado Qual Sempre uma visão de humor Mas vocês tem um sensor Né Na cabeça Porque Porque a pessoa nem acabou De falecer O negócio já aparece Mas você já tem isso Pré-programado Vocês tem isso Como que é isso Depende Porque meu A Hebe morreu Já tinha Milhões de coisa Na internet A Hebe por exemplo É uma que eu já tinha Então foi só Quer dizer Eu fiz ela chegando No céu Com todo mundo recebendo Tal No fundo Eu já tinha Aquelas caricaturas Todas E montei O contexto Dela Chegando lá Então algumas coisas A gente já tem pronto Tipo Nesse banco Já fiz a Hebe Várias vezes Então A gente só adapta E às vezes faz Na hora mesmo E sempre Cada vez que você vai fazer Tipo a mesma personalidade Você sempre faz Alguma coisa diferente Normalmente Sempre Em função do contexto Certo Em função de lado De perfil Tem tudo isso E você A gente estava falando Que você assim Porque tem pessoas Que vem da cabeça Que nem eu estava falando Que eu gosto de desenhar Mas eu olho Você tem que ter aquela inspiração Você tem que ter aquela foto Daquela pessoa Sim Eu faço normalmente Em cima de foto E ter referência É fundamental E normalmente Mais de uma Porque às vezes A foto está num ângulo Que você não vê direito O nariz da pessoa Aí tem uma outra foto Num outro ângulo Você entende a curva Daquilo Às vezes a expressão Da pessoa Sei lá O Lula Era muito mais bravo Até sair candidato A presidente Aí ele entrou naquele Lulinha Paz e amor Aí o Lula Era sempre rindo Então essas Variações E você fez a Dilma Também Também Ela ficou meiga Na sua Na sua No seu desenho Ela ficou mais meiguinha Ela também não iria gostar muito Ela não iria ficar muito feliz Com o resultado Nem um pouquinho Nem um pouquinho Manga Tem outra música Aqui? Você tem outra música? Tem E em palíndromo? Não Em palíndromo não Eu queria fazer Uma patacoada qualquer Patacoada Aí você vai me contar Me conta depois A história desse instrumento Esse Esse instrumento Ele Ele chama Instrumanga Instrumanga É Ele O primeiro nome dele Foi Lata de achocolatado Sem rótulo Apenas com arroz dentro Era um nome bom Porque era explicativo Mas era meio Meio longo demais Certo Aí todo mundo que pegava Fazia assim Ah Um chocalho Então o segundo nome dele Foi chocalho É o caralho Certo A ideia é que ele não é um chocalho Porque apesar de Se eu tocar assim Ele é um chocalho Vocês não tem ideia Ele faz um monte de barulho Mas a ideia Com a lata achocolatada E achocolatado A ideia aqui é Trabalhar a percussão Diferente Meio quase Se fosse um pandeiro Assim É muito bacana Muito bacana Olha isso gente Que fantástico Uma coisa que tem a ver Até com o meu jeito de cantar Que eu canto Depois eu explico Tá Eu não tô no tom Eu nunca tô no tom Eu não tô no tom Zé Eu não tô no tom Jobim E nenhum dos mil tons Eu não tô no tom Eu tô no Jerry Eu não tô no tom Eu tô no Jerry Eu não tô no Jerry Adriane E nem tô no Jerry Lewis Mas eu tô no Jerry É um pouco isso Assim Eu falo Ih, você saiu do tom Como é que saiu? Eu nem entrei Nem entrei Eu comecei no Jerry E eu gosto muito De fazer Marchinhas Não só Eu gosto de rock'n'roll Mas eu tenho algumas marchinhas Se eu puder mostrar Por favor Que é sobre um Vamos cantar Vamos, vamos Chama Viajei a contra gosto Tirei férias em agosto Mas viajei pro botão a contra gosto Tirei férias em agosto Mas viajei pro botão a contra gosto Prometi a mim mesmo Que um globo eu iria girar E onde o dedo apontasse Para lá que eu ia viajar Dei azar meu irmão Botei o dedo no botão Dei azar meu irmão Botei o dedo no botão O botão é um reino Nos Himalaias Entre a Índia E a China Mas para mim Que gosto das praias Não é qualquer Buda Que me anima Não sentia qualquer emoção Em conhecer O tal do botão Não sentia qualquer emoção E conhecer O tal do botão Mas fui bem recebido Pela população E fui introduzido Aos mistérios do botão Comecei a meditar Budismo é mesmo zen Acabei por me encantar Com tudo que o botão tem E o que é que o botão tem E o que é que o botão tem Só vai ao botão Quem tem O próprio botão Quando você for meditar Levite acima de mim Levite acima de mim Levite acima de mim Tudo aconteceu De supetão Depois que eu botei O dedo no botão Gente Hoje nós recebemos aqui O grande cartunista Esse músico Essa figuraça Muito engraçada Cássio Manga Ô Manga Manga Obrigado de você ter vindo Obrigado você Agradeço muito Um prazerzaço Essas mãos maravilhosas Que você tem Esse talento Essa alegria bacana Que você passa pra gente E logo logo E logo logo Você vai voltar Volto sim É só convidar Você prometeu no ar Que você vai mandar Uma caricatura minha Com toda certeza E eu vou receber Gente feliz Da minha vida Tá Vamos ver Vamos ver Não vou sim Gente no próximo Música Música